Olá queridos, sejam bem-vindos ao programa Profecias Bíblicas Esperança das Nações Louvado, bendito seja o nome do Deus Altíssimo por ter nos chamado para esta hora da história da Terra e estar nos preparando através do caminho correto o verdadeiro caminho que é a palavra de Deus através do Senhor Jesus Cristo para que possamos estar em pé, firmes e vitoriosos nesses últimos dias Vamos orar pedindo a presença de Deus? Vamos pedir que Ele nos oriente, que Ele nos mostre o que fazer? Vamos orar juntos então Que o Senhor Jesus nos abençoe agora a orarmos que recebamos de Deus para oferecer ao restante do mundo Vamos orar Misericordioso Deus e Pai que estás nos céus Bendito, glorioso seja o teu nome para sempre Senhor pela oportunidade que temos de estarmos vivos nesta hora de recebermos de ti e podermos ter aprendido a doar para o restante do mundo Em nome de Jesus, abençoe essa pessoa que vai estudar conosco Encha o nosso coração e nos fortaleça Senhor para que possamos fazer exatamente o que o Senhor espera de nós Em nome de Jesus, amém Pegue a sua Bíblia, vamos estudar juntos Nós temos a oportunidade de poder estudar toda a história do mundo Você se lembra que desde o início estamos estudando vendo cada detalhe a respeito da verdade do Senhor Deus Cada momento estamos buscando a verdade de Deus desde o princípio de como que ela foi ali quando tudo a começou Você se lembra que estudamos que o pecado ele iniciou lá no céu com Lúcifer Aquele que abaixo de Jesus Cristo era o mais exaltado anjo Lembra-se que essa rebelião foi trazida para a terra Ele trouxe essa rebelião para a terra, trouxe essa rebelião para os nossos primeiros pais Adão e Eva Graças a Deus Jesus Cristo veio resolver o problema do pecado E ofereceu-se já ali no Éden para Adão Para que Adão pudesse ter essa oportunidade E todos os seus filhos, nós, também pudéssemos ter a mesma oportunidade que Adão teve Isso chama-se aceitar a Jesus como salvador No lugar da morte que estava destinada a nós Receber a Jesus como salvador pessoal Depois vimos que Deus, então, teve que criar um povo aqui na terra após o dilúvio Para que este povo pudesse ser representante seu Representante da verdade, representante daquilo que Deus queria Este povo que foi representante de Deus recebeu o nome de judeus Os judeus eram representantes diretos do Deus eterno A eles cabia a glória de terem o Deus eterno morando com eles E também eles possuíam o caráter de Deus representado na lei santa do Senhor Que é a base do governo de Deus para que pudesse mostrar ao mundo O que Deus esperava que o povo fizesse Você já parou para pensar nisso? A lei de Deus é o caráter de Deus Na lei de Deus está representado o que Deus espera de mim e de você em atitudes Como é que é que Deus quer que a gente venha agir em relação a ele E também em relação ao nosso semelhante? E ainda vimos que este povo cresceu Claro, com Deus no meio é possível um completo crescimento Isto é o verdadeiro progresso Isto é o verdadeiro crescimento de um povo Quando Deus está junto com eles E o povo cresceu, chegou ao seu apogeu Quando estava lá no cume do poder que eles podiam imaginar que receberiam na terra É claro que ali não era o topo Ali não era o maior poder que eles poderiam receber Deus esperava que eles tivessem ainda mais Mas o povo então virou as costas para Deus E então foram tomados pela Babilônia Primeiro pela Síria, depois pela Babilônia Queridos, essas são informações muito sérias Que mostram qual foi o teu passado Qual foi o passado da humanidade É tão sério entender essas verdades É tão sério compreender qual é a vontade de Deus para nós Como povo dele nessa terra Nós estamos estudando as profecias de Daniel Daniel viveu na época da Babilônia Lembra-se dos primeiros seis capítulos de Daniel? Começa com aquela prova grande que Daniel e seus companheiros receberam Quando foram cativos, lembra? Eles permaneceram fiéis a Deus Lembra da questão do alimento? Aliás, eu gostaria de pedir a você Que entra em contato conosco Você está sendo preparado para os últimos dias da história da Terra Você tem que saber como Deus te prepara Para a hora mais probante da história da humanidade A hora mais séria A hora mais difícil E Deus deixou aqui informações suficientes na palavra dele Para que você e eu possamos entender o que ele espera de nós Você está sendo chamado para este momento Está sendo chamado para uma nova vida Para a santificação No capítulo 2 nós vimos aquela história da estátua Você se lembra? A estátua de Nabucodonosor O sonho que ele teve Que Daniel interpretou Porque Deus o ajudou para que assim acontecesse Você se lembra da situação da fornalha ardente? De como o povo de Deus havia sido ensinado Pela atitude daqueles três companheiros de Daniel De como deveriam viver Lembra-se também do sonho de Nabucodonosor com uma árvore Como Deus ensinou para ele Deu tantas e tantas razões Para que ele considerasse melhor O que Deus havia pedido Durante tantos anos Na presença de servos de Deus Também a questão da escrita na parede Lembra de Belsazar Quando o neto de Nabucodonosor Quando ele viu sendo escrito na parede Pesado fosse na balança e achado em falta O teu reino passou de ti Lembra disso? Isso é coisa muito séria Muito séria Louvado seja o nome de Deus Que livrou Daniel da cova dos leões E livra cada um de nós hoje em dia também O que nós vamos estudar hoje? Começando com Daniel 7 É uma das partes mais interessantes E mais sérias da Bíblia Eu quero estudar isso com você Vamos dar uma olhadinha aqui juntos Vamos ver o que é que o Senhor Deus Trouxe para nós em Daniel 7 Daniel 7 começa Com um sonho que Deus deu para Daniel Como foi isso? De que maneira que isso aconteceu? Antes de qualquer coisa Eu quero comentar com você Que é necessário construirmos um relacionamento com Deus De verdade Um relacionamento profundo com Jesus Um relacionamento profundo com Deus eterno Não somente conhecer as profecias Mas obedecer, entender e ver qual é a nossa parte Nessas profecias O que Deus espera de nós ao entendermos isso daqui? Ou você acha que o Senhor Deus quer somente que você seja um expert Nessas coisas? Entendido? Conhecedor? Não Ele quer que você seja obediente ao que você vai ler Um relacionamento profundo com Deus Sério com Deus É baseado em situações especiais Lembre-se que você está vivendo Nos últimos dias Na hora mais séria Mais probante da história do mundo Você precisa orar mais Precisa buscar a Bíblia E precisa testemunhar Do que eu estou falando? Orar mais Buscar a presença de Deus A vontade dEle Pedir a Deus que Deus mude você Dar a Deus autoridade para que Ele faça isso em você Não que Ele não tenha Mas quando nós dizemos com nossa própria boca O Senhor Deus é que trabalha conosco Da forma como a Bíblia disse que deveria fazer O Senhor Deus trabalha por direito E porque nós demos a Ele esse direito Dizemos Senhor eu quero que o Senhor faça isso em mim Isso você faz através da oração E Bíblia Você estudando Sabendo que Deus queria que você Aprendesse ao deixar escrita essas palavras E também não só isso querido O testemunho Mudando as atitudes Não adianta ler Estudar Pedir em oração para Deus E não mudar Você viu que na última vez que estudamos Nós comentamos a respeito de Do surgimento de uma Babilônia Mística Aquela Babilônia foi destruída Mas a Babilônia antiga foi destruída Mas uma Babilônia profética Que haveria de surgir Que é uma mistura do cristianismo e o paganismo Uma mistura de todas as religiões juntas Lembra que lembram isso em Apocalipse 17 e Apocalipse 13? Isso é uma coisa muito séria Um envolvimento grande junto com a besta Eu sei que esses são assuntos que te chamam a atenção Hoje nós vamos ampliar um pouquinho mais Porque o Senhor Deus amplia Estas situações Aqui em Daniel 7 Vamos começar a ler? Vamos ver juntos? Pegue aí a sua Bíblia Nós vamos passo por passo Eu sei que é um capítulo difícil Mas não é coberto a nossa compreensão É fácil quando estudamos com atenção Vamos juntos ver esse detalhe? Eu quero estudar com você Veja o que diz aqui No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia Teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça Então escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas O que você acabou de entender? Este não era o sonho de uma outra pessoa Era o sonho do próprio Daniel Ele estava tendo uma visão que Deus estava dando a ele E ele então escreveu Veja o verso 2 Disse Daniel Na minha visão da noite Eu estava olhando e vi que os quatro ventos do céu Agitavam o mar grande Opa, o que é isso? Quatro ventos do céu agitando o mar grande Eu vou comentar um detalhe com você Na profecia Deus usa temas diversos Para nos explicar com palavras O que ele gostaria de dizer O que ele gostaria de comentar Vejamos bem Estas linguagens que são usadas somente em profecia Você precisa compreender que a própria Bíblia dá um significado para elas O que significam ventos Ventos na profecia Você gostaria de ver o que a Bíblia diz que são ventos Só na profecia, não na Bíblia inteira Você sabe que a Bíblia é composta de livros históricos Livros poéticos Livros de história que contam a história do povo Livros poéticos que eram música Que eram poesia Que eram conselhos Existem também livros proféticos Está bem? E os evangelhos Os livros proféticos tem uma linguagem Que se entende somente quem estuda o restante da Bíblia Por exemplo Quando se fala vento Ou ventos Em livros históricos São ventos normais Oxigênio Está bem? Agora, quando se fala Em ventos na profecia Em linguagem profética Tem um outro significado É como um quebra-cabeça Mas a própria Bíblia dá o significado Eu não posso inventar o que isso significa Vejamos juntos Vamos lá em Jeremias 49 Em Jeremias diz pra nós O que é que significa Vai na sua Bíblia Vamos ver juntos Jeremias capítulo 49 Vai dizer o que ventos significa Significam Jeremias 49 O verso 36 e 38 Vamos ver juntos Diz o seguinte Trarei sobre Elão Os quatro ventos do céu Dos quatro ângulos do céu Não parece com aquilo que nós lemos? Todos esses ventos Eu espalharei na direção deles E não haverá nação aonde não cheguem os seus fugitivos Olha que interessante E mais um Farei que Elão tema diante de seus inimigos E diante dos que procuram a sua morte Farei vir sobre eles o mal O furor da minha ira Diz o Senhor Enviarei após eles a espada Até que os tenha consumido Não é sério? Então o que são ventos na profecia? Ventos são guerras Todas as vezes que você ler Na profecia Somente na profecia Ventos A Bíblia está querendo dizer guerras Muito bem Então o que foi que Daniel disse aqui? Na minha visão da noite eu estava olhando E vi quatro animais grandes diferentes uns dos outros Que subiam do mar Agora veja Volta um versinho antes Na minha visão da noite eu estava olhando E vi quatro ventos do céu Norte, sul, leste e oeste Ventos são guerras Então uma guerra mundial Uma guerra entre as pessoas Entre as nações E o céu agitava o mar grande O que é que é mar na profecia? O que são águas na profecia? A Bíblia mesma responde Vai em Apocalipse Vamos lá Apocalipse 17 Verso 15 Vamos juntos? É importante você saber e ver com seus próprios olhos Para que não haja algum detalhezinho que se diga Isso foi inventado Apocalipse 17 15 diz Então o anjo me disse Veja que não foi alguém humano As águas que vistes Onde se assenta a prostituta São o que? Que são águas Povos Multidões Nações e línguas Uau Coisa boa não é? Então o que é que você entende Voltando lá A Daniel Você veja aqui em Daniel 7 Que você encontra exatamente isso Eu estava olhando E vi os quatro ventos do céu Agitando o mar grande Viu guerras Vindas de todos os lados Agitando todas as pessoas É isso que foi dito Agora continua Quatro animais grandes Diferentes uns dos outros Subiam deste mar O que são animais na profecia? Aí mesmo em Daniel 7 Você encontra Dá uma olhadinha Daniel 7 Para que você possa olhar O versículo 17 O anjo dizendo Estes grandes animais Que são quatro São o que? Quatro reinos Que se levantarão da terra Uau Animal na profecia É reino Ficou fácil agora? Vamos juntos novamente? O que ele disse? Quatro animais grandes Diferentes uns dos outros Subiam do mar Quatro reinos Saíam do meio das pessoas Está gravado não está? Ficou fácil agora? Então vamos continuar Vamos ver como é que seriam Estes reinos Olha O primeiro Verso 4 Eu estou lendo do capítulo 7 O primeiro era como leão E tinha asas como de águia Uau Assim como aquela estátua De Nabucodonosor Tinha a cabeça de ouro O principal dos metais Qual é o principal dos animais? O leão Lá a cabeça de ouro Representava a Babilônia Aqui o principal reino O principal animal Do reino animal É o leão O que representa ele? Vamos ver O primeiro era como leão Tinha asas de águia Também o principal dos animais Que voam E olhei até que lhe foram Arrancadas as asas E foi levantado da terra E posto em pé como um homem E foi lhe dado um coração de homem Hum Você sabe Este reino Aqui representado por um leão Leão com asas É bem aquilo que a Babilônia Ainda tem lá nos escombros Daquilo que restou de Babilônia Ainda desenhado nos muros Leões com asas A Babilônia tinha este símbolo Queridos Símbolo de um leão com asas E lembre-se que o rei da Babilônia Foi tirado daquele posto poderoso Ele se transformou em um homem simples Olha o que diz aqui Olha Eu olhei até que foram arrancadas as asas E foi levantado da terra E posto em pé como um homem Foi lhe dado um coração de homem Interessante ver isso, não é? Então o primeiro reino Era um leão com asas Agora dê uma olhadinha O que ele continua olhando no verso 5 Diz assim Continuei olhando E viu o segundo animal O segundo reino Semelhante ao que? A um urso Também quase forte como um leão Diz E se levantou de um dos lados Olha um urso manco Se levantando de um dos lados Olha bem Tendo na boca três costelas entre os dentes E foi lhe dito Levanta-te, devora muita carne Por que que esse urso é manco? Por que que ele tem três costelas na boca? Queridos, isso aqui é muito interessante Eu poderia já dizer pra você Que o próximo reino após Babilônia Foi quem é este urso? A Medo-Pérsia, é claro E por que que ele era manco Levantando-se de um dos lados? Porque este reino Tinha um lado que era maior que o outro A Pérsia era muito mais rica que os Medos Os persas eram ricos, riquíssimos E se uniram com os Medos Para que eles tivessem um exército tão grande A ponto de vencer a Babilônia E foi assim que eles venceram a Babilônia Veja o verso 6 Depois disto, continuei olhando E vi outro animal Que animal seria esse? Dê uma olhada comigo Semelhante a um leopardo Opa! E tinha quatro asas de ave nas costas Um leopardo já é rápido Agora imagine ele com quatro asas nas costas Ele tinha também quatro cabeças E foi lhe dado grande domínio Imagine um leopardo Rápido Leopardo é rápido Com quatro asas Quatro cabeças E foi lhe dado muito domínio Interessante isso, não é? O que será que significa? Continua Depois disto, continuei olhando Nas minhas visões da noite E vi um quarto animal Terrível e espantoso Ele tinha dentes grandes de ferro Ele devorava e fazia em pedaços E pisava aos pés o que sobrava Imagine isso Um animal terrível, espantoso Diz a Bíblia Muito forte Lembra-se das pernas de ferro E aqui dizia que ele fazia e quebrava tudo o que passava pela frente dele E ele pisava aos pés o que sobrava Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele E tinha dez chifres Olha que coisa interessante Lembra-se da estátua Cabeça de ouro Peito e braços de prata O ouro representando a Babilônia Aquela prata, um reino menor, inferior Mas dividido em duas partes Representando a Medo-Pérsia Que é os dois reinos que se uniram para vencer a Babilônia E também você encontra depois o quadrinho Que era a própria Grécia Que era de bronze E também as pernas de ferro Essas pernas de ferro Eram a Roma Você lembra disso? E divididos os pezinhos da estátua Em barro e ferro juntos Que não se misturam Mas estavam juntos ali até o final Era o reino da Europa Os dez reinos divididos Que foi Roma quando se dividiu Lembra-se disso? Percebe bem? Agora você veja que este animal Aqui, ó Era diferente de todos os animais Que apareceram antes dele E tinha quantos chifres? Dez chifres Você não vê bastante semelhança Com as pernas de ferro? Representando Roma? Agora dê uma olhadinha no verso 8 Estando eu olhando e observando os chifres Vi entre eles subir outro chifre pequeno E três dos primeiros chifres foram arrancados diante dele Você já viu um animal com dez chifres? Ali estava Daniel observando aquilo Dez chifres E de repente do meio daqueles chifres Surgiu um outro chifre Para que ele subisse Três precisaram cair Observe esses detalhes Eles não estão aqui à toa Olhe bem E diz ainda Neste chifre No chifre pequeno que apareceu ali Havia olhos como olhos de homem E uma boca que falava com vanglorias ou blasfêmias Algumas bíblias diz blasfêmias Bom, primeiro você já sabe Uma boca que falava blasfêmia Você já sabe que não é de Deus Tá certo? Agora continue observando Estas coisas relacionadas a isto Vamos tentar relembrar Os quatro animais Um leão com asas Lembra? Foi arrancado as asas E ele recebeu o coração de homem E se tornou como homem Depois o segundo animal Um urso Que era manco Se levantava de um dos lados E tinha três costelas na boca E foi dito a ele Levanta-se e devora muita carne O terceiro animal era um leopardo Rápido como o leopardo é Mas já tinha quatro asas Imagine um leão Um leopardo rápido E ainda com quatro asas E tinha também quatro cabeças E foi lhe dito Muito domínio Preste atenção nos detalhes E depois disso ele viu um animal Terrível e espantoso Muito forte Que devorava tudo que aparecia pela frente E o que sobrava ainda pisava com os pés E ele tinha dez chifres E ele ficou olhando Observando aqueles dez chifres Quando viu que um outro chifre Se levantou entre aqueles E aquele chifre que se levantou Entre eles Abateu três E aquele chifre tinha olhos Como de homem Uma boca que falava blasfêmias Queridos Nós estamos falando aqui Da mesma situação da estátua Preste atenção O leão representando Babilônia Aquele urso com três costelas na boca Representa a medopérsia E por que três costelas na boca? Para que a medopérsia pudesse vencer E tomar o domínio da Babilônia Ela teve que vencer Três países aliados à Babilônia Quem que era? Era o Egito A Lídia E também a Babilônia As províncias da Babilônia Tiveram que vencer São as três costelas Que o urso tem na boca Agora esse leopardo com asas Imagine um reino rápido Tão rápido quanto o leopardo Mas agora com quatro asas Queridos Não houve um conquistador Mais rápido do que Alexandre O Grande da Grécia Ele rapidinho em dez anos Conquistou todos os reinos do mundo Por isso muito domínio Mas por que tinha quatro cabeças? Queridos Alexandre o Grande Possuía quatro generais Que o ajudavam Existiam outros generais Que também estavam cuidando Das coisas da sua família Mas os quatro principais generais Dele eram Cassandro Lisímaco Pitolomeu E Seleuco Esses eram responsáveis Por seu reino E quatro cabeças Porque eram os quatro generais De Alexandre E depois de Alexandre Qual foi o próximo reino? Lembre-se Olhe bem Babilônia é o primeiro Cabeça de ouro Ou então um leão com asas O segundo O urso com três costelas na boca Ou peito e braços De prata O terceiro A Grécia Que venceu a Medopérsia Que era aquele leopardo Com quatro asas E quatro cabeças E também A parte de bronze Que era os quadris da estátua Lembra disso? E depois dele A Grécia foi vencida por quem? Você se lembra? Roma venceu Roma venceu a Grécia E tomou o poder Que são as pernas de ferro Queridos O próximo reino Na sequência Sem dúvida alguma É Roma Roma dos Césares Mas quem é o chifre pequeno? Lembra-se que nós comentamos Que a palavra de Deus Ela dá condições Para a gente ir ampliando Ampliando as coisas Por enquanto Nós vamos ficar aqui No próximo estudo Vamos entender O que Deus queria dizer Com cada uma destas coisas Porque a visão não termina aí Eu queria que você pensasse Nesses detalhes O Senhor Deus Quando nós somos fiéis A uma quantidade De informações Ele expande E dá mais outras informações Abre ainda mais E ainda mais E mais ainda Nós precisamos estar em contato Com essas verdades Você e eu precisamos entender Todas elas Compreender Porque elas fazem parte De todo um cenário Que prepara as pessoas Para os últimos dias Da história da Terra Os dias que nós estamos vivendo Lembre-se Você foi chamado Para viver os últimos dias Da história da Terra Estamos juntos nessa batalha Por isso que eu quero orar Por você agora Quero pedir a Deus Que te abençoe Que te ajude a compreender E entender Cada uma destas verdades E esteja conosco No próximo estudo Vamos orar agora Misericordioso Deus e Pai Que estás nos céus Em nome de Jesus Cristo Teu Filho Nós rogamos Que não nos deixes sozinhos Queremos entender Queremos compreender Queremos estar Com o nosso coração Cheio daquilo Que o Senhor quer Que aprendamos Para estes últimos dias Abençoe esta pessoa Em casa Senhor E que esteja conosco No próximo estudo Em nome de Jesus Amém Que Deus abençoe você E até o próximo estudo Que Deus abençoe você